A nossa aula de hoje eu vou falar sobre o parlamento inglês, o nascimento e os cercamentos. Por quê? Na aula passada eu falei para vocês que a gente vai conversar, a gente vai aprender esse bimestre sobre a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, o que ela fez? Ela basicamente, ela colocou fim ao absolutismo inglês e deu poderes políticos ao parlamento, certo? Então eu vou explicar para vocês o que é o parlamento, onde ele nasceu, como que os reis da Inglaterra conseguiram um poder absoluto, para depois a gente entender como é que isso acabou e qual que é a importância disso, certo? Bom, primeira coisa, o parlamento inglês, onde que nasce, onde que surge e o que é isso? Para a gente entender esse negócio, a gente tem que voltar um pouco no tempo, a gente tem que voltar lá na Idade Média porque diferente de outros países da Europa, essa instituição, o parlamento, uma assembleia de pessoas que ajuda o rei a governar com esse poder, surgiu um pouco antes do que nos outros países. Então eu vou fazer um resuminho para vocês de o que aconteceu. Lá no século XII, então a gente está na Idade Média, época dos castelos, época dos nobres, época das disputas entre os nobres. Aconteceu que morreu, tinha um rei lá e ele morreu. Ele era o rei da Inglaterra e ele morreu. Aí ele tinha dois filhos. Ele tinha o João e o Ricardo, basicamente, só para a gente entender essa historinha. O que aconteceu? Antes do rei morrer, era comum isso, ele fazia a partilha das terras, ele fazia o testamento, a herança, um pouco antes dele morrer, para garantir algumas coisas no reino dele, certo? O que aconteceu? O João, ele nasceu depois que o rei já tinha feito essa partilha, depois que ele já tinha falado, ó, meu filho tal vai ficar com isso, meu filho tal vai ficar com aquilo, fulano vai ficar com aquilo outro. Então ele começou a ser chamado de João sem terra. Por quê? Porque ele era príncipe, tá? Ele era filho do rei, mas ele nasceu e não ganhou nada. Olha só que coisa esquisita, né? E aí ele começou uma disputa, começou a brigar ali com o irmão dele chamado Ricardo, Ricardo, na verdade, Ricardo Coração de Leão, eles começaram ali a disputar e tal, e no final o João sem terra acabou ganhando. Então o João sem terra virou rei da Inglaterra. E ele contou com a ajuda de quem? Dos nobres, tá? Dos barões, dos condes, do pessoal que tinha terras e tinha, como eu vou dizer para vocês, eles tinham prestígio, porque eles eram nobres, eles nasceram de famílias nobres e eram nobres, né? E aí eles tinham vários direitos ali, certo? Então o João sem terra foi lá, conversou com eles, ó, me ajuda para eu ganhar essa disputa com o meu irmão. E aí vamos lá. E aí ele ganhou, certo? O João sem terra ganhou e virou o rei da Inglaterra, certo? Só que o João sem terra começou a fazer umas coisas que os nobres não gostaram muito. Por exemplo, ele começou a entrar em conflito com a França, por exemplo, e começou a cobrar imposto dos nobres para custear a guerra, tá? E aí os nobres ficaram muito insatisfeitos. Não, mas não está certo isso. A gente não pode ficar pagando esses impostos. E os nobres, lá no século XIII, entraram em conflito, né? Começaram a brigar com o João sem terra, certo? E aí o João sem terra aceitou várias coisas que eles começaram a propor. Aí você pensa assim, poxa, professor, mas eu não estou entendendo. Era só o João sem terra pegar um exército, ir lá e mandar matar os nobres tudo e ele ficar governando, né? Era uma coisa meio lógica. Mas a gente está falando da Idade Média. Nessa época a gente ainda não tem esse exército do país. O exército eram os nobres. Os nobres eram as pessoas de armas. Elas que tinham dinheiro para comprar arma, para ir para a batalha, entendeu? Então, sem os nobres, o João sem terra podia até perder o reino. Então, ele se viu obrigado a aceitar algumas coisas que os nobres proporam. E eles fizeram um documento, considerado a primeira constituição da Inglaterra, chamada Magna Carta, no século XIII, tá? E lá eles colocaram algumas coisas. Que o rei deveria obedecer algumas coisas, senão ele poderia sofrer consequências. Então, olha só que legal. Lá na Idade Média, o rei da Inglaterra, ele não era rei absoluto. Ele tinha que seguir uma lei. Ele tinha que seguir uma constituição. O que tinha lá? Quais que eram as deliberações? Ou seja, o que essa Magna Carta falava? Primeiro, que o rei tinha que reconhecer a liberdade das cidades. Ele tinha que reconhecer a autonomia da igreja. E ele tinha que respeitar os direitos dos nobres. Por exemplo, dá um exemplo disso. Se o nobre cometesse um crime, ele não poderia ser julgado se não fosse por seus pares. Ou seja, é o nobre teria que ser julgado por outro nobre. Então, os nobres tinham vários direitos de nascença. Eles tinham vários direitos que o rei teria que obedecer. Certo? Então, eram essas as deliberações dessa Magna Carta. E aí, nela, ficou decidido o quê? Que ia ter uma assembleia. Você sabe o que é uma assembleia? Pode falar aí agora. Você sabe o que é uma assembleia? Uma reunião. Uma reunião. Muito bem. É um conjunto de pessoas que se reúnem para um determinado assunto. Certo? Nesse caso, o que seria isso? Era onde vários nobres iam se reunir para fiscalizar o poder do rei. Então, olha só que interessante. Já nessa época, tinha essa ideia de que o rei não iria governar sozinho. Ele ia governar com a ajuda de alguns nobres. Eles iam fiscalizar. Ou seja, eles não iam deixar o rei fazer o que ele quisesse. Aí surge o parlamento inglês. Então, parlamento é o nome dessa assembleia. O nome dessa reunião que tinha nobres. E aí os nobres ajudavam a fiscalizar o rei. Então, percebe que é diferente daquela visão que a gente tem de um rei poderoso que vai, que mata todo mundo, que manda, que desmanda. Nessa época ainda não tinha isso. Isso ainda não é absolutismo. E o que é esse parlamento inglês? Isso aqui, ó, é onde é o parlamento inglês hoje, tá? Essa aqui é a construção de onde hoje em dia eles se reúnem. Então, até hoje isso existe, tá? Até hoje a Inglaterra é desse jeito. Nenhuma lei poderia ser aprovada sem o consentimento do parlamento. Ou seja, o rei, ele não podia sair fazendo lei. Ah, hoje eu quero que as pessoas, elas, sei lá, elas vão dormir às oito horas e elas não podem sair na rua, tá? Ah, o rei decidiu isso aí e ele aprovou? Não, tem que passar pelo parlamento. Ou seja, tem que passar pelas pessoas que estavam ali fiscalizando o rei. E se elas aprovassem, isso acontecia. E isso acontece hoje, em dia, em todos os lugares, em praticamente todos os países. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o governador decretou um novo lockdown, né? Uma nova forma de lidar aí com a pandemia do coronavírus. Aí ele colocou um toque de recolher, né? Entre aspas. Então, que se a pessoa estiver circulando na rua às oito horas da noite, ela tem que justificar por que ela está circulando. Ah, o governador foi lá e assinou esse negócio e passou pra frente. Não, tem todo um conjunto, toda uma assembleia de deputados, estaduais, federais, que quando ele faz alguma lei, né, tem que passar por eles pra ser aprovado. Às vezes até ele consegue aprovar e passar a valer. Mas se os outros políticos entrarem com recursos, pode deixar de valer. Porque não tem uma pessoa que manda sozinha. Mesma coisa pra prefeito, mesma coisa pra presidente, tá? É a mesma coisa. Por isso que a gente estuda esse período, pra gente entender por que as coisas hoje são dessa forma. E aí, lembra que eu falei pra vocês... É... Eu falei pra vocês que quando começou o parlamento inglês, eram só nobres, né? Era uma reunião de nobres que estavam lá fiscalizando o rei. Depois do século XIV, algumas pessoas, os membros do baixo clero... Você sabe o que é clero? Clero. Alguém sabe o que é clero? Não. Ninguém? Nunca ouviram falar dessa palavra? Não. Não? Não. O clero, pessoal... Não, mas eu não lembro. Ah, vocês já ouviram falar, mas vocês não se lembram. O clero são os padres, basicamente, assim. São os religiosos, tá? São as pessoas que fazem parte da igreja. Por que baixo clero? Porque a gente tem o alto clero, que é o papa, os bispos, aquela galera que tá bem acima, né? E elas tinham mais contato com quem? Com os nobres, com os nobres ricos e tal. E tem o baixo clero, aqueles padres de pequenas paróquias e tal, que eles estavam mais próximos dos pobres do que dos ricos. E aí, a partir do século XIV, foi permitido que pessoas do baixo clero, representantes dos burgos, ou seja, cidades, tá? Então, pessoas mais simples, pessoas que não eram nobres, vamos dizer assim. Que as pessoas que não eram nobres, elas poderiam participar do parlamento, das reuniões do parlamento, certo? Então, basicamente, e até hoje é assim, tá? É dividido, mais ou menos, dessa forma, lá no parlamento inglês. Tinha a Câmara Alta, ou a Câmara dos Lordes, com representantes da Alta Nobreza, do alto clero. Ou seja, a galera rica pra caramba, né? Que é a galera que começou. Isso aqui é a imagem de hoje, tá? Então, isso aqui, lá no parlamento inglês, seria a Câmara dos Lordes, o pessoal mais importante, né? O pessoal que tem mais poder aquisitivo e tal. E depois começou a ter a Câmara Baixa, né? Ou a Câmara dos Comuns, que eram representantes do baixo clero e dos burgos, com dados e cidades. Ou seja, o pessoal mais simples, tá? O pessoal que não tinha tanto dinheiro assim, mas começou também a ser ouvido. Então, percebe que já tinha uma noção assim, pô, tem o rei, o rei é o mais nobre dos nobres, ele tem lá suas virtudes, suas qualidades e tal, tem um monte de terra, tem um monte de soldado. Mas ele não vai governar sozinho. Ele vai governar com a ajuda dos nobres, que eles vão fiscalizar o rei. E também, por vez ou outra, a galera mais baixa ali, os comerciantes, o pessoal da cidade e tal, eles podem participar pra ajudar a organizar e governar a Inglaterra, certo? Entenderam como é que funciona esse negócio aqui, até aqui? Sim. Sim. Sim? Alguém tem alguma dúvida? Então, vou passar, hein? Tá, mas aí eu falei pra vocês o seguinte, que em determinada época, lá na Inglaterra, o rei começou a governar de forma absoluta, né? E a Revolução Gloriosa vai pôr fim ao absolutismo do rei. Ué, professor, mas se lá na Idade Média o rei não era absoluto, como é que ele ficou, né? Na verdade, a gente tem basicamente dois reis absolutos mesmo, sim, e depois alguns outros que vão entrar em diversos conflitos com o parlamento. Basicamente, no século XVI, o parlamento começou a autorizar que o rei tivesse mais poder, tá? Porque isso era interessante. Foi a época onde começou a circular muito dinheiro na Inglaterra, por conquistas, por colonização, por vitórias militares. E aí, o parlamento inglês, eles estavam de acordo com o rei ter mais poder, certo? Então, eles se tornaram absolutos, mas não sem o consentimento do parlamento. Então, no século XVI, teve o fortalecimento do poder real, tá? Com o consentimento do parlamento. Nós temos basicamente, nesse período, dois reis, tá? Um rei e uma rainha, no caso, que é o Henrique VIII. Ele foi o cara que começou mesmo o absolutismo, tá? Porque nessa época a gente tinha as pessoas, os reis, os políticos, os nobres, todo mundo, eles eram vinculados à religião também, tá? Então, assim, nós temos o reino de Inglaterra, o rei da França, o rei de não sei o quê. Mas tinha o Papa, que ele era, tipo, o rei dos reis, sabe? Porque ele tinha o poder espiritual. Ele era o chefe da igreja católica apostólica romana e ele tinha o poder espiritual. Era um poder político também que o Papa exercia. Na verdade, até hoje, o Papa tem um poder político, a gente só não lembra muito disso. Mas ele tinha um poder político muito grande, tá? E aí, por uma ocasião, que eu já vou explicar pra vocês, o Henrique VIII decidiu romper com o Papa. Tipo assim, não, eu não quero mais, eu vou fazer uma igreja pra mim aqui na Inglaterra e a Inglaterra não segue mais as ordens do Papa, que aí foi a criação da igreja anglicana. E isso foi um rompimento brutal, assim, de muita coragem. Porque naquela época, todos os países, quase todos, eles seguiam as determinações que o Papa colocava, certo? E aí o Henrique VIII cria a igreja anglicana. Ah, ele criou sozinho? Não, o parlamento autorizou ele a fazer isso. E aí a gente tem a Elisabeth I, tá? Não é a mãe da Elisabeth II, tá, gente? Elisabeth II é hoje em dia, mas não é que morreu um e nasceu o outro e ela vive dentro daquela época, embora pareça, tá? Tem vários outros reis e tal, que como é que funciona? Os reis, eles vão pegando o nome de outros que foram importantes e vão colocando Elisabeth I, II, blá, blá, blá. Mas não significa que Elisabeth II é filho da Elisabeth I, tá? Só pra gente deixar bem claro. E aí qual que é a importância dela? Ela foi a rainha que propiciou a expansão colonial da Inglaterra, tá? Então começar a colonizar outros países, outros lugares, certo? E construiu uma marinha muito forte. Ela tinha uma marinha muito poderosa. Vocês já assistiram aqueles filmes Piratas do Caribe? É bem antigo, né? Da minha época, mais ou menos. Mas vocês já assistiram? Sim. Sim? Eu já. Já, né? Legal aquele filme, né? Aqueles filmes. É. Esses filmes passam justamente ali algumas partes do reinado da Elisabeth I, tá? Por quê? Porque é quando a Inglaterra começa a expandir as suas colônias. Então, qual que é a ideia? Lá no Caribe, aqui na América Central, tinha alguns lugares que eram colônias da Inglaterra. Então, por isso que os ingleses estavam no Caribe, entendeu? Porque tinha marinha e eles foram colonizando outros lugares. Igual Portugal colonizou o Brasil. A Espanha colonizou toda a parte da América, né? A Inglaterra também colonizou algumas partes da América Central e os Estados Unidos. Depois a gente vai lembrar disso mais pra frente, tá? E aí eles contratavam piratas, tá? A serviço da coroa, que eram os corsários, né? Então, a Inglaterra não tinha ali muitas colônias. O que que a Elisabeth I fazia? Contratava os piratas e eles iam lá e saqueavam navios de outros lugares. Por exemplo, da Espanha. Que a Espanha vinha cheia de ouro e de prata lá das colônias na América. Ela ia sair e saqueava. E aí a Inglaterra começou a ficar bem rica nessa época, tá? E aí vamos algumas curiosidades. As esposas de Henrique VIII. Por quê? Porque eu falei pra vocês que o Henrique VIII começou, né? Essa questão do absolutismo. Por quê? Porque ele basicamente queria se divorciar, né? Ele chegou um momento que ele não queria mais ficar com a esposa que ele estava. e, ah, não, agora eu quero o divórcio. E dentro da Igreja Católica naquela época, o divórcio não era muito bem permitido. Ainda mais pra um rei. Por quê? Porque os casamentos, eles eram basicamente casamentos de acordo político, tá? Então ele não podia se divorciar. E aí ele falou assim, ah, então tá. Então se eu não posso me divorciar na Igreja Católica e eu saio da Igreja Católica, crio uma igreja pra mim, onde eu mando nessa igreja, e eu posso me divorciar nela. E aí ele teve só seis esposas, tá? Só isso. É muito, né, gente? Ou é pouco? Meu Deus. Meu Deus, imagina o cuidado de um só. Ah, super pouco, né? Super pouco. Misericórdia. Então vamos ver o que ele foi aprontando ao longo da vida. O filho ele teve. Ah, gente, olha, não teve muitos não, tá? Porque um dos problemas, a gente vai ver aqui agora, é que ele não conseguiu ter filho. E aí ele achava que a culpa era das esposas, né? Então, ele primeiro casou com a Catarina de Aragão. Tá, ele casou, ficou bastante tempo ali com ela, tal. Só que aconteceu, ele não gerou filhos homens. Ele começou a ter um monte de filhas mulheres e não gerou filhos homens. E, pra herdar o trono, precisava de ser um filho homem. Não podia ser uma filha mulher. Naquela época ainda não era permitida. E aí ficou nessa coisa, nessa coisa, por isso que ele exigiu. Exigiu pro Papa, olha, eu quero me divorciar dessa mulher porque eu não consigo ter filho homem com ela. Achava que a culpa era dela. Mal ele sabe, mal ele sabia, que pra gerar um filho homem é o gene do homem, né? A mulher, ela é gene XX, o homem é XY, né? Então, pra passar o gene masculino, a culpa é dele. Não era da mulher, tadinha. Mas eles achavam que a culpa sempre era da mulher nessa época, né? E aí, beleza. Não gerou filhos homens e ele exigiu o divórcio. O Papa negou e ele disse, ah, então beleza. Então eu saio dessa igreja doida aí, que tá mandando em todo mundo. Eu vou criar a igreja anglicana. E nessa igreja eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque eu vou ser dono dela, basicamente. E eu vou me separar. Aí ele separou e olha só que cara danado, né? Ele se casou com a sua amante, né? Então ele tinha lá a esposa, mas ele tinha uma arranca de amante também. Então a amante dele é a Ana Bolena. Claro, com dinheiro qualquer um, né? Com dinheiro qualquer um, imagina. É rei, né? Qualquer uma, né? Tá lá, beijando os pés dele. E ele é bonito, né? Cadê? Ah, deixa eu voltar aqui. Ó, ele é esse cara aqui, ó. Jesus amado. Calma, né? Ó. Nem foi pelo dinheiro, foi pela beleza, professor. Esse aqui, olha só. Que gordinho sexo. Ah, vocês iam beijar o pezinho dele se vocês estivessem naquela época, certeza. O cara é bem que dói, foi só pelo dinheiro. Foi só pelo dinheiro. É, né? Vocês vão ver quando eu mostrar pra vocês o rei da França, quando a gente fala isso da Revolução Francesa. Aí que vocês vão apaixonar. Mas vão ficar na Inglaterra primeiro. Beleza. Então a Catarina de Aragão, ele separou dela e tal, foi lá e casou com a amante dele. Que é a tal da Ana Bolena. Mas a Ana Bolena já era irmã de uma outra amante dele, né? Ele tinha uma amante chamada Maria, a Ana Bolena era irmã dele e depois ela virou amante também. Beleza, eu vou casar com essa pessoa aqui. Mas a Ana Bolena foi espertinha, tá? Ela sabia que o monarca era assim, né? O monarca, o rei no caso, né? Ah, ele é todo, né? Ele galanteia as pessoas e tal. E ela falou assim pra ele, olha, eu até aceito os seus cortejos, mas você tem que casar comigo primeiro. Eu não vou, né, assim, fazer as coisas com você antes de casar, não. Né? Beleza. Aí casou com a pessoa lá, tal, casou com a Ana Bolena e de novo ele não conseguiu gerar um filho homem. De novo, a culpa pra ele era da mulher, tá? Aí ele além de perder o interesse nela, se divorciou dela e simplesmente decapitou ela. Entendeu? Ele era meio loucão esse cara, né? Ah, eu não gostei da mulher, vou lá me divorciando e corto a cabeça dela. Você sabe que decapitar é cortar a cabeça da pessoa, né? Sim. Sim. Eles cortavam uma bilhotina. A guilhotina ainda não tinha sido inventada. A guilhotina. Tá? Aqui era o carro... Eles fazem então lá no modo bruto. É, aqui era o carrasco com o machado cego e meter o machado no pescoço, né? Aqui ainda era isso aqui. Assim, ele tentou teu filho com a 6 e a esposa dele e decapitou a 6 por causa que não conseguiu teu filho. Ó, não foi a 6, não. Foi duas, se não me engano. Mas assim, já é muito, né? Mas ele não decapitou a 6, não. A Catarina de Aragão não foi decapitada. Essa aqui foi. Tá? Mas depois vai ter outras que vai ser decapitada, mas não são as 6. Mas das 6 ele se separou. Tá? Mas basicamente isso aí. Ele ia se casando, tento ter o filho homem, não consigo, me divorcio. Caso com a outra, não consegui. E algumas foram decapitadas no meio do caminho. Tá? Nossa, é tão simples pra ele, né? É, então, por isso que a gente vê aí que começou a era do absolutismo na Inglaterra. Entendeu? Porque ele tava fazendo o que ele queria, simplesmente, né? E aí vocês acabaram de falar que era bom ser, né? Ah, o cara tem dinheiro e tal, mas, né? Você pode acabar perdendo a cabeça se você não gerar um filho homem pro cara. Então, era meio arriscado. É, prefiro ser pobre do que morrer. É melhor ser pobre do que morrer. Muito bem. Nossa, essa frase eu vou até pôr no Twitter hoje. É melhor ser pobre do que morrer. Beleza. Apesar de que todo mundo vai morrer, né, professor? É, então, né? Mas é melhor morrer assim, tipo... É melhor morrer, né? Pô, eu vou viver minha vida, né? Vou fazer o que eu quero do que ser a... Nossa, tem uma chance de ser rica casando com o rei. Aí você fica lá seis meses casada com ele e toma uma machadada na cabeça. Eu acho que isso não é muito agradável, não. Alguém tava pedindo pra falar. Quem que é? E se a mulher que o rei queria ter o filho não aceitasse? Se ele decapitava ela também? Como assim? Não aceitasse o quê? Casar com ele? Assim, não aceitasse casar com ele. Não queria ter nada. Prefiro ser pobre do que morrer. Ah, mas é muito difícil, né? Era muito difícil as mulheres recusar um negócio desse. Né? Mas... Mas também... Nem toda vez o dinheiro importa. É, o dinheiro... O dinheiro, às vezes, não é a única coisa que importa. Qual que foi a próxima? Aí Jane Seymour. Dez dias depois que ele matou a Anna, né? Ele já estava casada com uma de suas damas. Ou seja, a mulher tinha suas empregadas, vamos dizer assim. Aí ele matou a mulher dele, pegou uma das empregadas dele e casou com ela, simplesmente, né? Olha lá. Essa daí também? Isso! Linda, né? Olha lá, ó. Ela era uma das damas da Anna. Ou seja, a Anna Bolena tinha suas damas de companhia, né? Tipo as empregadas dela de luxo, né? E aí ele matou a Anna. Dez dias depois pegou essa Jane aqui, que era uma das funcionárias dela, e casou com ela, simplesmente. Ó, ela conseguiu gerar um filho homem. Ó, finalmente! Depois ela ia morrer, né, coitado? Mas assim, ele conseguiu. Só que ela morreu no parto. Né? Dez dias depois que a criança nasceu, ela morreu. Então, olha só. A mulher que consegue gerar um filho homem pro cara morre depois, por conta de complicação no parto. Enfim. Vai lá, vai ele pra quarta esposa. Quem que era a quarta esposa? Anna de Clefes. É, mas essa aqui foi esperta também, viu? Ó, ele era uma princesa alemã e ficou casada por seis meses com o Henrique. Por quê? Porque não era oficial. Sabe por quê? Porque ela já era casada com outro cara. Olha só que mulher esperta. Ela era casada com um nobre inglês, né? E aí tava lá... Ah, eu vou casar com o Henrique também, né? Olha só que legal. Vou ficar casada com dois homens, dois homens dando dinheiro. Né? Essa foi esperta. Só que aí acabou que foi descoberta essa tramóia dela. E aí anulou o casamento por conta disso. Só que, como ela concordou com o fim do casamento, tipo assim, não, beleza, eu vou separar de você. Olha só. Ela recebeu uma grande recompensa financeira. Olha, essa aqui foi a mais esperta das esposas dele. Já era casada com um nobre inglês, casou com ele de forma não oficial, pediu o Henrique VIII, pediu a separação, ela aceitou e ganhou dinheiro com isso ainda. Mas ela não morreu não, né? Não, essa aqui não. Disso não, né? Ah, então essa eu dou valor. É, essa aqui foi esperta. Vamos lá. Então agora o Henrique VIII tava solteirão de novo, né? Quem que foi? A Catarina Howard. Aos 49 anos, o Henrique então já tava com 49, já era uns 50 anos quase aí, e ele casou com uma menininha de 16. Olha só, né? Olha que danado, né? Se fosse hoje era pedofilia e ia preso. Mas isso é pedofilia, não é? Pedofilia e massa. É, mas naquela época, gente, isso não tinha, né? Geralmente as meninas casavam com 14, 15 anos, tá? Era permitido, assim, porque a mulher é uma posse do pai, né? Vamos supor, ela era considerada uma posse do pai, e aí ele meio que passava pra frente, né? Basicamente. Por isso, assim, tem gente que gosta, que acha bonito, assim, né? O casamento, ah, não sei o quê, o pai vai levar a esposa andando e tal. Tem gente que acha bonito, né? Mas isso, na verdade, é um simbolismo de posse. Tipo, o pai tem a posse da mulher, ele anda, 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 entrega ela pro marido. Tipo, ó, agora o problema é seu, agora a posse é sua, agora você é dono dela, né? Tem um simbolismo aí. Tem gente que acha bonito, eu não discuto, mas tem esse simbolismo por trás, tá? Agora, olha só o que aconteceu com ela. Ela foi acusada de adultério, né? Tipo assim, o Henrique VIII podia ter 50 amantes se ele quisesse. Mas aí a Catarine foi acusada de estar com outro homem e aí a pena dela foi o quê? Três meses depois que ela assumiu o cargo de rainha, ela foi acusada de adultério e foi o quê? Decapitada, ou seja, a mulher não pode ter amante. O Henrique, se ele quiser, pode ter 50, mas a mulher não podia nessa época. Não, aí ela vão... E até hoje tem muita gente que pensa assim, viu? Que acha que a mulher é errada. Ah, eu sou homem, eu posso ter um monte de amante, mas a mulher não pode, senão eu pego e bato nela. No caso do... Mas professor, por que a mulher não podia ter amante? Justamente por conta disso que eu acabei de falar pra vocês. A mulher era considerada uma posse, tá? Então, ela tinha que... Quem que falou aí no chat? Falou assim, machismo, né? É realmente isso. Na época não tinha esse nome, tá? Porque ninguém pensava nisso. Isso, na época, era um negócio meio que natural, tá? A mulher era uma posse, e aí ela não pode ter... Ela não tem vontade própria, certo? Ela não tem vontade própria, ela é uma posse, então ela tem que ser fiel a mim. Eu que sou homem... Resumindo. Ela não pode fazer as próprias escolhas dela. Não. Nessa época, a gente tá falando que é do século XVI, ela ainda não tinha isso. Oi? Fala. Lá nessa época não tinha feminismo, machismo, nem nenhuma lei que favorecia as mulheres. É, na verdade, nessa época não existia igualdade de gênero. Vamos colocar assim o que você acabou de dizer, né? Porque o que acontecia, e é isso, basicamente é isso que a gente tá estudando na história, Nessa época, as sociedades eram desiguais, tá? Em todos os aspectos, e as pessoas da época achavam que pra sociedade funcionar, ela realmente tinha que ser desigual. Então eu tenho o nobre... Cadê a câmera? Não sei se vocês estão vendo aqui a câmera da minha filmagem. Eu tenho o nobre, o nobre tá lá em cima, e o camponês, ele tem que tá lá embaixo. Ele tem que ser desigual do que o nobre, entendeu? O burguês... Às vezes o burguês tinha dinheiro pra caramba, mas ele tinha menos direito que os nobres, entendeu? Então a sociedade, ela funcionava de forma desigual. E aí é o... Nós estamos aqui no século XVI. Então, desde a Idade Média e tal, a sociedade, ela ia se construir de forma desigual. Eu tenho que ter os padres, que eles vão só rezar, eu tenho que ter os nobres, que eles vão batalhar, e tenho que ter os outros, que eles vão trabalhar e pagar imposto pra quem tá lá em cima. Porque cada um tem, entre aspas, a sua função na sociedade. Então a sociedade funcionava pra ser desigual. Nesse período, a gente vai estudar, esse período agora, críticas a isso. Por que a sociedade tem que ser desigual, já que todos são seres humanos e todos têm direitos naturais igualmente? É isso que a gente vai estudar. E isso se aplica em relação às mulheres. Eles achavam que as mulheres tinham que ser desiguais, porque elas eram diferentes, porque aí tem um monte de argumento que hoje nós chamamos de machismo, porque toda essa reflexão sobre a desigualdade da sociedade passou também depois pra pensar, Poxa, por que as mulheres estão sendo tratadas desiguais, já que elas também são cidadãs, são seres humanos, elas merecem. E depois a gente vai ver que também teve a questão da escravidão. Pensava, pô, a pessoa tem uma outra cor de pele, logo ela não é igual às pessoas que são brancas. Então, temos vários aspectos dessa desigualdade. Nesse momento, a gente tá estudando, a gente vai ver, as pessoas vão refletir, por que que pessoas são desiguais dependendo da classe social, dependendo do dinheiro que elas têm. Por que que os nobres tinham um monte de direitos e os outros não tinham, já que são todos seres humanos? Aí depois vai ser começado a pensar, Poxa, por que que as mulheres também são tratadas desiguais? Poxa, por que que as pessoas que têm uma outra cor de pele, os indígenas, os africanos, por que eles também estão sendo escravizados por conta disso? Aí depois isso vai caminhando, entenderam? Mas se for observar, tem isso até hoje. Sim, aí esse é o problema. Até hoje a gente tem isso. Hoje a gente tem leis. Tem leis que falam que todos são iguais, tem leis que falam que não pode ter discriminação, discriminação com mulher, discriminação com raça, por conta de todas essas coisas históricas que a gente tá estudando. Mas as nossas práticas ainda refletem isso, e é por isso que é importante a gente estudar, pra gente ver, poxa, por que que o pessoal tá tratando a mulher desigualmente? Por que que ela recebe, ela faz a mesma função, mas recebe um salário menor? Ou porque a menina saiu com um determinado tipo de roupa, e aí o homem se sente no direito de pegar ela e abusar dela. Ela é propriedade? Depende da roupa que ela usa, ela pode ser tocada ou não? Ela não tem vontade? Ou, ah, por que que tem tanto racismo no mundo? A gente vai entender que mesmo com as leis, tem muita coisa que a gente tem que mudar na nossa prática ainda. E isso vem desde lá de trás. Certo? Belezinha? Posso passar? Já tá acabando o nosso tempo. Pode. Beleza. Qual que foi a última esposa do Henrique VIII? Foi a Catarina Parr. Aí essa aqui foi meio que sortuda. Foi a última esposa dele, tá? E aí ela teve um papel importante, porque o Henrique, essa vida louca dele, as pessoas estavam começando a criticar ele. Então ela deu uma calmara nas pessoas, tá? E olha só que interessante. Ele teve um filho homem, mas ele declarou quem sucessora ao trono? Ela. Por quê? Porque ele, nossa, ele foi muito grato a ela. E acabou declarando que, não, beleza, quem vai me suceder ao trono vai ser esses filhos homens que eu tentei fazer. Não, vai ser a Catarina, né? E aí ele foi pra guerra, certo? E ele morreu, né? Quando ele morreu, a Catarina virou a herdeira. E ela foi a mãe da Elizabeth I, certo? E aí ela foi morar em um palácio e ficou no título de rainha viúva, certo? Então, olha só. Aí começou aqui, de tanto ele matar e separar a mulher, ele finalmente deu um pouquinho de valor. Agora uma mulher pode governar o trono. Por isso que a gente tem uma mulher até hoje lá na Inglaterra governando no trono. Isso é meio raro. Hoje em dia é mais comum, mas naquela época não era. De uma mulher poder governar, né? De receber o título de rainha, tá? Por isso que depois vai ter a Elizabeth I, que vai ser uma mulher governando a Inglaterra. Certo? Ô, professor, e o filho homem que ele teve? O que aconteceu? Olha, aí eu vou te ficar de dever no essa, que essa é realmente uma coisa que eu não me lembro. Beleza? Pessoal, é... Agora, a minha ideia é falar um pouco dos cercamentos, e eu acho que eu vou ter que dar uma resumida, porque senão não vai dar tempo, tá? É que essa é a matéria da semana que vem, e aí eu vou até pular essa parte aqui, porque não vai dar tempo de eu fazer a reflexão que eu queria fazer com vocês, tá? Enfim, só para contextualizar vocês, a Inglaterra no século XVI tinha lá esses reis, esses nobres e tal, mas ela estava muito precária em algumas coisas, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, é... Começou a época dos reis absolutistas, é... A Inglaterra, no século XVI, estava passando por alguns bocados em alguns lugares, por quê? Porque você tinha os nobres, os reis, dinheiro para lá, dinheiro para cá, mas a gente tem os camponeses, os camponeses, eles estavam sofrendo nessa época, tá? Eles estavam, é... com uma condição de vida muito baixa, e os camponeses, eles eram a maior parte da população, tá? O que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra começou a ganhar bastante dinheiro, nessa época do século XVI, certo? E aí, aconteceu algumas mudanças em relação à posse da terra, por quê? Só retomando, lá na Idade Média, a terra, ela era considerada como riqueza, então a pessoa rica, era aquela pessoa que tinha terras, que tinha uma grande quantidade de terras, e elas eram feitas basicamente para produzir alimento, não tinha uma grande utilidade a não ser alimento, certo? O que aconteceu? Ao longo dessas transformações que foi ter no século XVI, a terra passou de ser riqueza e passou a ser mercadoria, por quê? Já vou explicar. Primeiro, eu acho que tinha para trás, eu acabei esquecendo de falar, a Inglaterra não tinha então um exército do Estado, o que ela fazia para ter um exército? Ela tinha que contratar mercenários, acho que eu já falei isso aí, ela tinha que contratar mercenários, ou seja, pegar pessoas que tinham armas, pagar para elas lutar pela Inglaterra, certo? Como que ela ia pagar? Que agora ela estava começando a ter uma marinha muito forte, estava expandindo, tal, colonização, como é que eu vou pagar essas pessoas? Aí, o rei, os reis começaram a vender as terras que eles tinham, começaram a vender essas terras. E muitas dessas terras, como a gente está ali muito próximo da Idade Média, viviam alguns camponeses, porque quando a gente tinha lá os senhores feudais, os feudos, o que acontecia? O senhor feudal tinha uma terra e tinha um monte de camponês morando nessa terra, essa terra não era dele, e eram as terras comuns, era a terra do rei, mas ele deixava o camponês e veio lá para produzir o seu próprio alimento. E aí, depois, isso tudo passou para a mão do rei, passou para a mão do Estado. Quando teve a Reforma Anglicana, que foi quando o Henrique VIII acabou, separou da Igreja Católica, e criou essa nova Igreja Anglicana, todas as terras da Igreja, que tinha bastante terra, a Igreja tinha bastante terra, passou para as mãos do Estado. Então, o Estado tinha um monte de terra. E ele começou a vender essas terras para poder pagar o exército, para poder pagar a dívida, para poder pagar várias coisas. Qual que é o resultado disso? Quem começou a comprar essas terras? Os burgueses. Quem que eram os burgueses? Eram comerciantes, que foram fazendo bastante dinheiro durante a Idade Média com o comércio, começou a comprar essas terras. Ah, professor, mas o que esse comerciante vai fazer com terra? Já que ele é comerciante, ele não é fazendeiro. Justamente isso. A terra que ele comprou parou de virar fazenda e virou o quê? Virou terra para a criação de ovelhas. Por quê? Porque a Inglaterra estava tendo um aumento na indústria textil, que na verdade, nessa época, não era indústria ainda, era manufatura, eram artesãos que faziam tecidos. A Inglaterra ganhava muito dinheiro com o comércio de tecido. Então, o comerciante de tecido fez o quê? Poxa, eu tenho dinheiro, o rei está vendendo terra, eu vou comprar terra por ovelha ali, que aí eu vou ter menos custo, eu não preciso mais comprar a lã, a lã já vai ser minha mesmo, eu vou comprar essa lã e aí vai ser muito mais fácil de eu fazer o tecido para vender. Uai, professor, mas e os camponeses que viviam lá? Aí que começa o problema, porque eles começaram a cercar essas terras, esses antigos campos e áreas comuns medievais, foram virando grandes fazendas, fazenda do quê? De alimento? Não, de ovelha, para criar ovelha. E aí, os camponeses que tinham lá começaram a ter uma vida muito sofrida, por quê? Eles começaram a ter que achar uma outra forma de sobreviver, tá? Então, nós temos as transformações sociais que aconteceram na Inglaterra. Então, nós temos a mudança da sociedade, a sociedade vai mudando. Então, primeiro, isso aqui é da semana que vem, tá? Quando vocês forem fazer o exercício. Eu estou correndo porque o tempo está meio acabando. Nós temos os gentry, tá? Que são esses grandes comerciantes, os comerciantes ricos, que eles começaram a comprar as terras, começaram a comprar as terras e começaram a criar ovelhas nessas terras, tá? Nós temos os Ion Manry, que eram pequenos proprietários, então a gente tinha proprietários pequenos que conseguiram manter as terras deles lá e exploravam a terra também. Tanto os grandes comerciantes quanto esses pequenos proprietários de terra começaram a fazer o quê? Explorar o trabalho dos camponeses, que já não tinha mais lugar para morar, não tinha mais como se sustentar. Aí eles falaram assim, pô, você trabalha aqui na nossa terra em troca de um salário. Então aqui a sociedade da Inglaterra começa a mudar. Pessoas que não trabalhavam, tá? Sejam grandes, sejam pequenos ou médios, eles tinham a terra. E as pessoas que trabalhavam, que sabiam mexer na terra, não tinham a terra. Antigamente era o contrário. Antigamente a pessoa que trabalhava na terra vivia lá naquela terra. Ela achava que era a terra, mas na verdade era do Estado. E aí ela ficou sem terra. Continuou trabalhando lá em troca de um salário. Aí que teve início o que viria a ser o proletariado. Ou seja, a pessoa vende a sua força de trabalho porque ela não tem mais nada, não tem terra, não tem ovelha, não tem gado, não tem alface, não tem mais nada. Ela foi expulsa da terra. Olha, beleza, eu trabalho aí, eu vendo a minha força de trabalho em troca de um pouco de dinheiro para eu conseguir sobreviver. Então vai começando a ter essa transformação. Então no meio de toda essa discussão política que está acontecendo na Inglaterra está tendo essas transformações sociais. E isso vai ser importante depois para a gente conseguir aprender a tal da revolução industrial. Certo, meninos e meninas?